E que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. 38 anos parecem alguns dias em minha experiência. Muito foi feito por pessoas em toda parte, uma variedade de coisas. De um lado, o volume de atividade. Do outro, a natureza da atividade. E o mais importante é sobre como ela é realizada. Por que? Por que tanta atividade? Todo mundo me pergunta. Eu só quero esgotá-lo. Esgotá-lo de tal forma que a atividade se torne como respirar sem exceder não é necessário nenhum tipo de esforço. apenas o que é necessário nós simplesmente fazemos. Se você não chegar a isso você não saberá como ser. se você estivesse em um estado em que pudesse rejeitar a atividade e simplesmente ser. Acredite em mim 99% das pessoas no planeta não conseguem simplesmente ser por 10 minutos. portanto, embora ser pareça uma aspiração romântica sendo falado em todos os lugares mas o importante é elevar a atividade física e mental de uma pessoa a um lugar onde possam apenas serem realizadas sem se emaranhar de forma alguma que isso não custe nada para você. Bem, todas as coisas que as pessoas fizeram que todos vocês fizeram uma imensa variedade de atividades de um único grupo de pessoas ou de uma única organização eu não acho que estou errado em dizer que não existe um paralelo nesse tanto de tempo em que as pessoas tenham feito tanta variedade de atividades com sucesso e na escala em que foi feito eu acho que não existe paralelo então parabéns a todos vocês e também minha gratidão a todos vocês por serem quem são vocês vocês não vieram sem seus problemas mas vocês vieram com suas possibilidades que é o que importa estou dizendo gratidão porque muitos muitos de vocês fizeram tanto por muitas outras pessoas ao seu redor você já fez o suficiente por si mesmo? definitivamente muitos de vocês fizeram muitos de vocês são um ponto de interrogação muitos de vocês estão colocando vírgulas e indo etc, etc de muitas maneiras chegou a hora de começarmos a fazer as pessoas ultrapassarem seus limites lógicos quando digo limites lógicos você deve entender que a sua grande lógica fantástica que normalmente chamo de lógica estúpida não existe em nenhum lugar do universo na imensidão da criação não há lógica é apenas um pouco de inteligência que foi depositada em sua caixa de ossos que louva a lógica portanto se o seu drama psicológico é de natureza cósmica é claro que a lógica é uma coisa fantástica mas se a natureza do cosmos tocou você a sua lógica é uma coisa idiota e estúpida cabe a você decidir de que lado da fronteira você quer viver porque você tem estado perto de mim presumo que queira estar do outro lado caso contrário porque eu você poderia ter escolhido um super-herói eles também fazem coisas ilógicas eles também usam até mesmo suas roupas íntimas estão erradas sabe eles também fazem coisas ilógicas hoje em dia mas eles são geralmente lógicos eles são bons eles são legais eles farão isso eles farão aquilo bem eu não estou tentando destruir o valor do intelecto humano acontece que se você está em sua casa e você tem uma pequena janela em seu quarto e você olha para fora e ela mostra esse imenso você sabe nós estamos no lago Michigan ao norte de Chicago ela mostra esse corpo d'água fantástico então você se inspira e tenta passar pela janela se você fizer isso você não ficará inteiro você não poderá nadar no grande lago acontece que se você vê algo pela janela você deve ter inteligência para se afastar da janela encontrar uma porta e sair daquele lugar é tudo que estou dizendo mas a simples arrogância da existência humana tornará o intelecto humano tão grandioso dentro de nós é muito difícil se afastar da janela não não estou falando da Microsoft estou falando da janela minha janela e ela fica tão grande bem acho que você se afastou da janela e você está no celular eu acho ultimamente essa é a sua janela agora que ficou muito menor estou dizendo não tente passar por ele para ir a nenhum lugar ele lhe dá uma falsa sensação de estar atravessando o mundo bem isso mantém preocupado mas você pensa que está ocupado sim estou dizendo isso muito conscientemente as pessoas pensam que estão ocupadas mas elas estão apenas preocupadas para pegar esse objeto daqui e colocar ele aqui você verá que as pessoas passarão por tudo isso porque há muitas camadas de intelecto em andamento intelecto estúpido que não é a solução que apenas cria complexidades se a inteligência funcionar a maioria das coisas complexas devem se tornar simples coisas simples você está tornando elas complexas nunca chame isso de inteligência mas infelizmente é o que está acontecendo no mundo as pessoas tornam as coisas muito simples e complexas diga-me para nascer é muito simples você não teve que fazer nada alguém fez algo aqui e aqui você está para crescer basta você comer e prestar atenção você vai crescer e para morrer um dia você não tem que fazer nada alguém cuida disso também você está em Chicago é um processo simples mas por você se achar inteligente ele se tornou muito complexo porque você está nesse modo de criar um problema e encontrar uma solução criar um problema e encontrar uma solução e você acha que está fazendo algo fantástico bem você está fazendo um pouco de circo e esse circo está causando uma dor enorme no planeta tanto para você como para todos você pode chamar isso de guerra você pode chamar de conflito você pode chamar de briga você pode chamar de situação doméstica mas uma dor enorme em vários níveis simplesmente por existir encontrar um emprego e ganhar a vida eu não podia acreditar naquilo porque durante toda minha vida eu nunca pensei sobre como me sustentar o meu o meu querido pai costumava quebrar a cabeça este menino não tem medo no seu coração o que vai acontecer com ele o que vai acontecer com ele eu disse não ter medo é um problema eu pensei que o medo fosse um problema eu nunca pensei que não ter medo fosse um problema então de acordo com os preceitos do divino eu deveria me tornar um médico porque meu pai é médico aos dez anos eu disse a ele não isso é uma coisa que eu não vou ser eu não vou ser médico mas todos os dias tinha alguém tentando me convencer você deve se tornar um médico você deve se tornar um médico você sabe família indiana você tem que se tornar um médico se você não é claro agora todos eles mudaram para software eu estava eu estava em Chicago apenas uns você sabe oito dias faz dois dias que eu cheguei na Índia então uma semana oito dias atrás eu estava em Chicago e um indiano veio e eu perguntei o que você está fazendo o que mais poderia ser Sadhguru isso significa que ele é um engenheiro de software houve um tempo em que se você dissesse o que mais poderia ser você era um médico agora se você disser o que mais poderia ser significa que você é um engenheiro de software não é porque eles se interessam fenomenalmente pela fisiologia humana que eles se tornaram médicos não é porque eles são tem uma coisa com eletrônica eles se tornaram engenheiros de software apenas para ganhar a vida isso não é importante não estou dizendo que não seja importante tudo que estou dizendo é mesmo uma formiga que tem um milionésimo do seu cérebro é capaz de sustentar qual é o seu problema com um cérebro tão grande eu estou dizendo isso porque essa ideia essa ideia terrivelmente limitadora foi imposta aos nossos jovens de que você deve ganhar a vida e isso é o que mais importa com esse grande cérebro ganhar a vida é realmente um problema neste planeta você eu sei que todos foram condicionados a acreditar nisso não é assim eu estou lhe dizendo não é assim ganhar a vida é uma coisa insignificante para a consciência humana mas infelizmente a humanidade inteira está investindo todas as suas energias e inteligência apenas para ganhar a vida se essa única coisa não mudar no mundo que não estou dizendo que você não deva tudo que eu estou dizendo é que não é preciso ocupar a totalidade da consciência humana para sustento da vida se você colocar um dedo mindinho para trabalhar ele vai ganhar a vida ele é capaz disso todo o gênio humano foi sufocado até a morte simplesmente porque todo mundo está pensando em como ganhar a vida como ganhar a vida sabe no momento em que eles conseguem ganhar a vida eles vão se sentar e se tornar obesos você precisa ver o que eu posso fazer com esta vida não é sim você precisa ver qual é a melhor coisa que eu posso fazer com esta vida porque um dia você vai cair morto você sabia você sabe que você vai cair morto um dia então antes de você morrer qualquer que seja a possibilidade máxima para esta vida deve acontecer não é eu ganho meu sustento eu ganho meu sustento isso é um grande orgulho como é que você não vê que cada inseto cada minhoca cada pássaro cada animal cada criatura neste planeta está ganhando seu sustento o que é tão o que é do que você tanto se orgulha sobre eu ganho meu próprio sustento todo mundo está ganhando seu próprio sustento não é apenas os seres humanos estão fazendo disso um grande problema um problema grande demais quando eu olho para isso como a inteligência humana foi sacrificada no altar do ganha-pão é inacreditável quantas coisas os seres humanos poderiam ter feito quantas coisas incríveis eles poderiam ter feito mas em vez disso eles estão ganhando a vida então é muito muito importante eu estava eu estava pensando que deveríamos começar uma onda especialmente em escolas e faculdades em que ganhar a vida não é é uma coisa muito pequena isso não é o primordial em sua vida com um dedo mendinho você pode ganhar a vida com este grande cérebro se uma formiga pode ganhar a vida dela este cérebro grande ele deveria ter dificuldade para ganhar a vida isso se tornou um problema porque você quer ser igual a outra pessoa não é você quer ser igual a outra pessoa isso escraviza e uma vez que você está neste atordoamento nada mais é possível isso apenas o mantém indo indo e indo sem fim agora essa possibilidade dessa coisa simples chamada yoga não é sobre você retorcer seu corpo não é sobre você ficar em forma não é sobre você ficar saudável todas essas coisas a natureza só fará por você se você viver em sintonia com ela isso é sobre compreender a geometria do cosmos através da geometria do seu próprio sistema eu estou chamando isso de geometria porque o cosmos é uma geometria não é? o planeta terra está girando em torno do sol o que é? movido a diesel você acha que um grande motor a diesel está impulsionando? se fosse assim o barulho desse motor teria nos matado apenas a perfeição da geometria o mantém indo e indo e indo não é? você já viu aquelas máquinas de movimento perpétuo? você já viu aquelas pequenas? se você só fizer assim ela vai funcionar por anos a fio então é apenas isso é uma perfeição da geometria que o mantém indo e indo e indo todo o universo é geometricamente perfeito por isso ele permanece lá caso contrário não permaneceria e se você aprender a manter o seu corpo de uma certa maneira se a geometria do seu corpo estiver alinhada com a geometria do resto da criação de repente você descobrirá que existe um relacionamento uma conexão que irá permitir que você você pode baixar o cosmo inteiro neste aqui isso não é uma coisa pequena se você simplesmente se você viver desta maneira você é apenas um pedaço de carne e osso se você simplesmente mantê-lo corretamente de repente ele será outra coisa provavelmente hoje em dia você não tem mais essa experiência porque vocês todos têm Tata Sky Dish Net e todas essas coisas mas suponha que você tivesse uma televisão em sua casa nos anos 80 quando o Darshan veio você está assistindo a sua partida de críquete favorita de repente sua televisão faz bup 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 então você sobe no terraço e lá tem uma estrutura de alumínio se você fizer assim não aparece nada se você fizer assim não aparece nada você acaba de colocar no lugar certo ah o mundo se derrama em sua sala de estar é exatamente assim se você aprender a simplesmente mantê-lo corretamente todo o cosmo se derramará em você então isso é engenhar a si mesmo não significa engenhar-se para respirar um pouco melhor para ser um pouco essa é a verdadeira todas as demais em ordem de retrocesso estão ativas nesta existem duas na atual existem duas uma é a fisicalidade que carrega a memória de tudo a outra é a fonte da criação que é a base do futuro ou você pode deixar seu passado se tornar o futuro quando você permite que o seu passado se torne o futuro olhamos para você e dizemos é o karma dela quando dizemos é o karma dela isso significa que ela está permitindo que seu passado seja seu futuro que não existem novas possibilidades nela esse é o significado quando olhamos para alguém e dizemos karma estamos apenas dizendo que eles estão permitindo que seu passado se torne seu futuro que não há futuro para eles realmente que ele se repetirá então quando você diz estou trabalhando em um caminho espiritual o que você está tentando dizer em um nível a afirmação que você está fazendo é que você não quer que seu passado se repita enquanto futuro você não quer que sua vida seja cíclica você quer que sua vida avance você não quer fazer parte do ciclo o último mantra que você estava entoando agora é punarapi jananam punarapi maranam significa que esse ciclo eu quero quebrá-lo de alguma forma porque quando você entra em um ciclo depois de entrar em um momento circular você não vai a lugar nenhum se você diz que alguém está andando em círculos o que a expressão significa para você significa simplesmente que ele não está chegando a lugar algum não é então quando dizemos é o karma dele é isso que estamos dizendo que ele não vai chegar a lugar nenhum porque no círculo ele acha que esta é uma nova jornada é uma nova jornada porque ele tem uma memória muito curta todo mundo está em um estado de demência o que é antes do ventre de sua mãe ou o que é no ventre de sua mãe ele também não se lembra eles estão em estado de demência então o círculo parece novo toda vez que passam por ele parece novo eles são como animais em um circuito você sabe no círculo eles colocam animais em um circuito isso é exatamente assim na Índia particularmente na cultura yógica provavelmente está lá em algum lugar no talvez esteja nos próprios Yoga Sutras esse exemplo eles são comparados aos bois do moinho de óleo o que eles fazem com os bois no moinho de óleo é que eles os cegam isso significa que eles os vendam eles amarram algo sobre seus olhos ou amarram tudo assim e simplesmente deixam isso e está em um moinho de óleo no que diz respeito ao boi ele pensa que está indo a algum lugar é como se você estivesse em uma esteira parece que você está indo a algum lugar mas você não está indo a lugar nenhum isso é karma portanto essa dimensão para a qual você está olhando nesse momento está em dois níveis um já aconteceu o outro está acontecendo então 83 delas aconteceram se você quiser falar em números a 83ª aconteceu mas ainda está acontecendo de uma maneira residual isso ainda acontece seu nascimento aconteceu ele aconteceu? seu nascimento aconteceu mas ainda está acontecendo não é? sua morte também aconteceu mas ainda está acontecendo você entende o que estou dizendo? sua morte é uma conclusão antecipada não é? ela já aconteceu no momento que você nasceu sua morte aconteceu o primeiro passo em direção a sua morte aconteceu mas ainda está acontecendo você está esperando pela conclusão ou você está desejando que ela seja retardada mas está acontecendo não é? e já aconteceu portanto existe uma outra dimensão dentro de você para a qual o nascimento não aconteceu e que nem a morte acontecerá somente se você tocar essa dimensão você terá algo chamado de futuro caso contrário terá apenas karma karma significa que você está repetindo seu passado como futuro você pode estar mudando a cor pode estar mudando o estilo de como faz mas ainda assim as mesmas coisas nada de diferente as mesmas coisas que o homem das cavernas estava fazendo você ainda está fazendo as mesmas coisas o estilo e a capacidade podem ter mudado mas são as mesmas coisas não é? isso é como uma âncora isso é uma âncora você lança uma âncora e está tentando mover seu barco no máximo ele só pode ir em círculos não é? então estamos tentando puxar a âncora ou cortar a corda que nos prende a âncora para que da próxima vez que ligarmos ele se vá então todo sádana espiritual é baseado nisso que você deseja se libertar livre não significa que você precisa esquecer mas precisa se libertar da memória que o governa e a memória não está apenas na sua mente cada célula do seu corpo carrega memória isso é muito claro para nós através da ciência genética e outras coisas você está carregando a memória de seus antepassados e ainda está se comportando como eles você ainda tem um nariz parecido com o deles veja isso a menos que você tenha feito uma cirurgia de nariz recentemente sim existem muitos muitos símbolos ou existem muitos aspectos no corpo que claramente dizem que a memória dessas 84 criações ainda está presente em seu corpo está presente em todos os átomos da existência então o que você está tentando limpar é você deseja limpar isso da memória porque essa memória o prende essa memória dá a você uma sensação de pertencimento ao mesmo tempo em que ela o prende ela não deixa você ir então quando você pratica sadhana está tentando cortar tudo porque sem cortar isso sem cortar sua âncora você não vai seguir em frente então por que essa memória está me impedindo é essa memória que deu integridade e estabilidade ao seu corpo e à estrutura de quem você é agora mesmo sem isso sem essa memória esse corpo não poderia ser criado sem a memória de um animal unicelular dentro de você sem toda essa informação sendo transportada pelo processo evolutivo e você sentado aqui sem essa memória esse corpo não pode ser estruturado e mantido unido então a memória não é sua inimiga é apenas que você não sabe como mantê-la você está dentro dela esse é o problema você está dentro dela agora você quer sair disso você quer fazer uso da memória mas você quer mas você não quer ser usado pela sua memória isso é sadhana espiritual você quer ter um futuro que seja diferente do seu passado não é apenas a morte que é real a vida também é real mas é preciso ter a certeza da morte a morte é absoluta a vida parece ser relativa mas ela não é a vida e a experiência de vida para a maioria das pessoas parecem ser relativas mas a morte é absoluta a certeza da morte é necessária para acordar as pessoas só um pouco tarde demais só um pouco tarde demais é bom mas só um pouco tarde demais você poderia fazer isso hoje sabe apenas se por acaso você morrer amanhã verdade se por acaso você morrer amanhã é melhor que você acorde hoje não é? suponha que você sobreviveu hoje pelo menos faça isso amanhã por favor porque a essência da sua existência é a escolha se você não exercer essa escolha então você nunca se estabelecerá como um ser humano você continuará sendo apenas mais uma criatura que ainda não foi concebida que ainda está para ser formada permanecer na adolescência não significa não significa que você foi abençoado com a mocidade para o resto de sua vida significa apenas que você permanecerá semidesenvolvido para sempre para se tornar uma fonte constante de bem-aventurança para ele mesmo e para tudo a sua volta se ele não escolher se tornar assim ou ele cairá em depressão ou ele continuará sendo uma vida imatura para sempre e quando a morte vier ainda cambaleando confuso que antes de a vida começar ela acabou se você já presenciou pessoas morrendo eu diria que 90% das pessoas não morrem em radiantes nem mesmo infelizes elas simplesmente morrem perplexas seus rostos têm uma expressão de perplexidade porque quando chega o último momento de repente elas percebem que nunca viveram elas cambalearam o tempo todo aqueles que mergulharam em profunda depressão durante a vida toda eles morrerão infelizes é um tipo de estado já consolidado aqueles que são radiantes não há nada a dizer sobre eles mas os demais ficam simplesmente perplexos porque eles passam a vida inteira dentro de sua cabeça e quando chega o momento da morte não é mais um processo psicológico é para valer acredite portanto o próprio fundamento da natureza humana vem dessa liberdade é exercendo essa liberdade que você pode permitir que a sua humanidade transborde quando nós dizemos ser humanitário ou ser humano infelizmente a maioria das pessoas se refere a atos de bondade não ser humano significa essencialmente que você pode escolher qual é a sua experiência neste momento em sua vida e se a escolha fosse consciente obviamente ela seria uma escolha de bem-aventurança nós temos que redefinir esse contexto social de entender a humanidade como bondade por existirem muitos seres humanos que se sentem terrivelmente perdidos eles inventaram isso de que a bondade é a maior coisa que você pode fazer não bem-aventurança é a maior coisa que você pode fazer porque o alicerce essencial deste ser tem sido a liberdade e o objetivo final é a liberdade nós falamos apenas em libertação suprema nós nunca não 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 é nada disso devido as lutas e desafios pelos quais as mulheres passaram uma certa quantidade de liberdade física foi conquistada você está jogando isso fora com a pornografia isso significa que você é de qualquer maneira um objeto certo se você quer se tornar um ser você deve protestar contra isso não nas ruas onde quer que você veja isso você deve parar imediatamente você deve entender que isso não se trata da alegria de alguém do prazer de alguém do prazer de alguém trata-se de objetificar uma mulher transformar você em coisa se as mulheres não levarem isso a sério isso não está tão presente na cabeça dos homens ainda a menos que eles evoluam a menos que eles evoluam sim e especialmente eu conheci centenas deles que desde cedo se envolveram nessas coisas e como se tornaram distorcidos e como sofrem dentro deles mesmos amanhã para ter relações significativas com as pessoas ao seu redor eles se tornaram tão doentes eu nem quero dizer essas coisas na frente de vocês o tipo de coisas que eles me contaram o que eles passam porque se viciaram nisso quando ainda eram muito jovens então como me livro disso você deve entender isso como eu disse a natureza liberou você de certas amarras pensando que você era uma vida consciente que faria tudo conscientemente isso não significa que você deveria estar fazendo apenas isso o tempo todo atividade reprodutiva então não é sobre prazer não é sobre alegria não é sobre amor é apenas uma compulsividade se você não entende compulsividade é escravidão então o que fazer com você lá você não entende que compulsividade é escravidão a consciência é a única libertação que temos tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar foi a 5 milhões de pessoas a você que ficou até aqui como forma de gratidão lhe oferecemos um ebook de sadguru para acessar basta clicar no link que está na descrição desse vídeo se inscreva no canal para mais